Estoura Essa é a seresta do HC Vai Se liga só É a seresta do HC 6.0 Se liga só Vai Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Eric da Pídia, o baiano estourado Um casal voado Puxindo de boa Quando eu pedi pra Deus alguém Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Renascidez é potência Escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Tá me junto, tem assunto Tá feliz, bem já te ligo E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Essa é a seresta do HC 6.0 Inaguentável, filho Visto, ó Vá 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 Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra Deus Eu pedi esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Vem bisunto, tem assunto Tá feliz, bem já te ligo A gente só briga, briga, briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Vem bisunto, tem assunto Tá feliz, bem já te ligo E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu Aqui a sofrência é garantida, meu filho Senta um corte, tá apaixonando seu coração Vai É esse tom mesmo, vai Disseram que era pra eu tocar o repertório novo Vai, vai, vai E para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cabis baixa pela casa As paredes me contraem Eric da Pídia, o baiano estourado É potência Não fui eu E pra levantar teu lega eu possuo mentir Será que tô sendo bobo e não te assumir? As verdades correrão pra bem longe de mim Nós, dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Inevitavelmente Viver para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondei Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça nos pés, os pés no chão Quando eu te vejo eu sinto o peito, tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredito em Deus, esse é meu jeito Quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses Minha planta vira o sábio lá no rastro e conta a faca Você me libertou Reina CBS É potência Quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre É sucesso, meu filho Repetário novo Gustavo na viola Quanto solo, meu filho Solo do sucesso Puxa 10 Uma camisa esconde um peito arraiado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminho da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vai pagando As mensagens arrumando a posição Do banco Renascidez é potência Renascidez é potência Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Nem de sorrisos Você merece que eu seja Seja bem mais homem Do que isso Filho E não sai do seu filho Pra bater no paletão Tua camisa esconde um peito arraiado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo, é que na roupa sempre fica cheiro de cabelo Um caminho na volta, meu telefone toca Tô chegando e no trajeto vai pagando as bênçãos Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem E oi, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria, eu tô trocando Joga baixinho a dez, sentimento meu filho E o meu drama Vem um gravações, um moral de própria Quando ela me recebe E oi, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Essa é a seressa do HC Estoura meu filho, sempre fica Erick da mídia O baiano estourado Oi, você pode encontrar alguém melhor Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ele seja homem foda e te dê tudo o que você queria Que ele seja homem foda e te faça feliz Já que eu não fui o cara que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Como mara que ele te leve pra viajar Lá pra torre entre onde você sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra janta Naquele restaurante caro É repertório pra tomar cachaça Isso é o Heitor Costa Apaixonando seu coração E um gravações Bota pro jogo, meu Deus O Rural de Procriar Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Como mara que ele te leve pra viajar Onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco Da Panamera Te leve pra janta E deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo seria Bem melhor que um HC Henrique da Viola Vai Essa aqui é pra todos os fiéis de Tapetiga Vazou o vídeo Era eu Não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no meio Eric da Mídia O baiano estourado Eu posso estar no ambiente errado Parase querendo Que eu sou fiel Até na bagaceira Mil gravações O moral de própria Me faz um vídeo Era eu Não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado A noite inteira Que eu sou fiel Eu posso estar no ambiente errado Farás me querendo Até na bagaceira Essa música aqui é minha O homem mais fiel do Brasil É o HC Vem Vem Tá batendo o paredão Repertório novo Vai Toca aí o repertório novo Essa música toda vez que eu canto Eu lembro da minha ex Quem? Quem? E esqueci o nome dela Uma cachaça Uma cachaça Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me exou sua mensagem Erick da Pítia O baiano estourado Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Pra medo Vai Stop Stop Minha filha Cuidado que eu te supero Stop Renancedez É potência É potência Para Não falar De solteira Cê tá bem melhor Terminamos Fazer vinte e poucas horas Já tô dizendo Se prepare Tô pior Pior Quando cê vê O tamanho Da sua cama Vai se perder No labirinto Do seu fato Pra onde correr Vai dar de cara Pro passado Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Daqui a pouco Cê vai ver O teu sorriso Desaparecer Uou Se eu fosse você Eu não comemorava Ninguém comemora Quando pede Eitou Uou Daqui a pouco Sua cabeça Esfia Vai correr Atrás Daquilo que já tinha Eu já vou ter Te superado Amor Esse é o Pumburri do HC É pra tomar cachaça debaixo de chuva Eu tô no celular falando de um bar Bebi toda essa poderita Perdi um grande amor, não sei o que fazer Ligo lá com o tô, liguei pra te dizer Sei que ela não pede o programa seu Mas não abre a porta, galera, é coisa brava da chuva, viu? Eric da Pídia, o baiano estourado Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela cheio de desejos Diga a ela, louco, tô só quero Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo E ter momentos de felicidade Mesmo que depois da alegria se transforma em saudades Tome chuva, meu filho A chuva caiu com força aí no camarote agora Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo E ter momentos de felicidade Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Nem que eu leve um não Eu prefiro arriscar Eu vou parar pra ver Só quer te lembrar O HC Você largar Não vai se culpar Já tô preparado Aqui na vez Que gordinho gostoso, mãe Gordinho gostoso Lá vai ele desfilando na passarela Estourou Bota pra adorar Eric da Pídia O baiano estourado Te amo, mas não quero Nem ouvir, nem te olhar Por isso Deus me Eu tenho medo De te olhar Me fez sofrer demais Te olhando Eu fico Por isso Deus me Ele tentará Você de novo Te amo, mas E vá fugir Desse amor Não dá pra ficar Eu quero esquecer Mas se vejo Você Coração Disparou Por isso Não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor Continuar Como estamos Não posso Voltar Deus me livre Te amar Mas eu Eu te amo Sabe aquela menina sentada ali Com o olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Eu já fui doente Daquela Mulher Senadora Ela deve Tá olhando De lá Tão sem graça Vendo o presente E o passado Começando De um assunto Que ela já sabe Qual é Você Você Meu É Meu É Se ela Quis Ficar Contigo Faz Ela Feliz Faz Ela Feliz Cuida É É O que você Jurar Pra ela Você Vai Cumprir Ela Graça Que Reparem No cabelo Dela Foi Por Um Tris Fui Incapade Ser O que Ela Sempre Quis Esse é o TVT do HC Quem não aguentar, meu filho? Cristó Romário Cedês Olha, eu não sou de ficar dois dias sem amor Mas por você Por você a gente dá um jeito E é tudo nosso Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei no seu Nas fases de amor que eu não Quem não escobertou Sentimento proibido até parece possível Quer saber, eu necessito Perdi o pó E o calor Sua boca é minha Mil gravações O coral de própria Sua boca é minha Domina minha E o que as pessoas estão fazendo tão sozinha Gustavo na viola Erick da mídia O baiano estourado Bora gordinho gostoso Desfila aí Dez, dez pra você Dez Nota dez Puxa dez Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Parecia que faltava alguma coisa Dos braços do sorriso Deu pra perceber O que será que está faltando No HC Que faltava em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Te contando em você Pio Gravações O portal de própria arte Ai, ai, ai Ai, ai, ai Alando em saudade Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí